Oiê meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é de favoritos do mês, como vocês já leram aqui em cima. Eu sempre gostei desse tipo de vídeo e assistimos que as meninas gravavam, que até eles gravavam também, mas eu nunca gravei, então se ficar muito estranho, me desculpem. E vamos para o vídeo, eu vou começar falando dos produtos do cabelo. Eu tenho dois produtos que foram os meus favoritos desse mês, que é um pré-xampu. Eu não conhecia, eu conhecia acho que em dezembro, mas eu comecei a usar mais esse mês. Que é da linha Nativa Spa do Boticário, da Argiloterapia. É um pré-xampu que escolhia levemente o couro cabeludo, deixando os cabelos mais saudáveis. Ele ajudou muito, meu cabelo é muito oleoso, e aí nas instruções ele pede para você usar de duas a três vezes por semana, dependendo do seu cabelo, e no começo você pode até usar todo dia. Então, eu gostei muito, estou usando, ajudou muito no meu cabelo, que é muito oleoso. Bom, o outro produto de cabelo que eu tenho para indicar é esse aqui. Eu comprei fracionado na praia, é da linha de uso diário da Bad Hair, eu não sei se fala assim, para cabelos tingidos. Eu não sei o nome dele certinho, porque eu comprei fracionado e eu pedi para a moça anotar para mim qual que era. Aí ela anotou que era o uso diário. Não era o que eu queria saber, mas tudo bem. Eu vou tentar achar para vocês, e aí eu coloco no post no blog, junto com a relação de todos os produtos. E aí esse shampoo, meu cabelo não é tingido, mas o da minha mãe e o da minha irmã são, por isso que elas compraram. E aí como o shampoo para cabelo tingido é mais hidratante, eu aproveito para usar esse shampoo, e aí eu não passo o condicionador, aí eu vou passar o condicionador no dia sim, no dia não. Porque o meu cabelo resolve e diminui a oleosidade. Agora os produtos para o rosto. De cuidados com a pele, tenho três produtinhos que foram os meus, muitos atos e que eu amo. Que é esse shampoo, a louca. É esse sabonete da Neutrodina, que é para pele oleosa. Ele é o sabonete, eu fui o melhor sabonete para pele oleosa, que eu já usei. Só que ele deixa a pele muito seca, então você usar um bom hidratante depois é importante. Eu gosto também dessa linha, o adstringente, só que o meu acabou meio espaçado. E aí, já o adstringente, eu usei bastante, que é o que eu sempre uso. Esse aqui é da Clean & Clear, da Johnson, que é o adstringente para prevenir cravos. Esse aqui roxinho, eu amo ele, já uso já há algum tempo, daí eu parei e comecei a usar o da Neutrodina, aí acabou, aí eu voltei para esse. E aí o hidratante que eu uso é esse aqui da linha de três passos da Clinique, que é um gel não oleoso. Eu gosto bastante desse hidratante, porque ele hidrata muito bem a pele, só que sem deixar oleosa. O que é muito importante, porque cabelo, rosto oleoso, tudo oleoso. Fazer o que, né? E aí agora, começar com maquiagem. Maquiagem para o rosto, de base, eu usei muito, acho que eu só usei, essa base aqui da MAC, que é a Matchmaster, eu não sei se fala assim. E ela é na cor 1.0. Eu usei bastante essa, porque é a minha base, que é a melhor cobertura, e que é a do tom da minha pele. Então, eu só tenho essa aqui. Aí, de pó, como eu tenho problemas com coisas para o tom da minha pele. E aí, o único pó que eu tinha, que era exatamente do tom, assim, era o meu da NYX, da Stay Made But Not Flat Powder Foundation. Só que eu fiz o favor de derrubar ele no chão. E aí, faz um tempo que eu não tenho nenhum, então eu acabo usando pó translúcido, blot. E aí, nesse mês, eu usei muito o blot da MAC. Esse aqui, o meu é uma cor Medium. Medium? Medium, sei lá. Bom, o... Ele é esse aqui, já tá bem usado. E eu amo meu blot, ajuda bastante. E não deixa o meu rosto muito... Mais escuro do que a minha pele. E eu acho que fica legal. Apesar de não ter tanta cobertura, né? E aí, os produtos, deixa eu arrastar. Ó. Daí tem o corretivo, que é esse aqui. O da MAC também, é da linha da Estúdio Fix. E o corretivo é o N... Esse aqui é o MC20. Mas é que a Thais, ela foi viajar e ela levou o meu, que é o NW20. Que é o que eu mais gosto, foi o que eu mais usei. Mas aí, como ela foi viajar, ela levou, aí ela voltou hoje. E eu não sei onde ela colocou. Então, eu peguei esse aqui só pra mostrar pra vocês. Esse é o NC20, mas o que eu mais usei foi o NW20. E aí, de blush, iluminador e bronzer agora. O blush, esse aqui é o da MAC. MAC, blush, sei lá o quê. Eu não sei como é que chama o da linha. É na cor Peaches. Que é esse coral. Opaco. Eu tô gostando muito de blushes opacos esses dias. E eu gosto bastante do coral pra fugir um pouco do rosado. Eu acho que fica mais legal. Tô gostando mais esses dias. Bom, e o iluminador que eu usei bastante esse mês. Acho que foi só praticamente esse. É o Mineralize Skin Fist da MAC. Que é na cor Soft and Gentle. Ele é o iluminador mais iluminador que eu já vi. Eu acho muito lindo os belinhos dourados dele. Fica muito suave. Eu adoro. E é esse aqui. Acho que muita gente já conhece que ele é bem famoso. E aí, de bronzer, tem um problema com bronzer também. Porque o meu bronzer favorito, assim, que eu já usei, é o da NYX Matte Bronzer. E a gente tinha uma cor Light. E aí, eu derrubei... Eu ou a Thais, eu não lembro agora. Derrubamos no chão. E aí, ele tá na fila das coisas quebradas pra compactar. Então, eu usei bastante esse aqui. Que é o... Da NYX. Tambo with Bronzer Powder. E aí, a cor dele é a... O Yellow Part Gats A Ton. Eu não sei se fala assim. E... Esse bronzer, eu prefiro ele. E a Thais também fala, prefere. Pra usar ele como blush. Mas como eu tô sem outro bronzer, eu... Dos que tem aqui, eu prefiro esse. Então, daí eu uso como bronzer. Mas ele também dá pra usar como blush. Fica legal também. Esse aqui. Aí, agora, as coisas de olho. Eu tentei ser... É... No vídeo de favoritos, eu tentei separar um produto de cada coisa. Assim, pra não ficar muito... Ah, isso, 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 isso. Não, eu tentei separar os meus favoritos mesmo. Os que eu mais gosto. Os que eu mais uso. E aí, começando pelo primer. Eu usei muito esse aqui. Que é o NYX The Shadow Base. Fazia um tempo que eu tenho... Fazia um tempo que eu tenho ele. Esse é na cor White. É... Só que eu tinha... Eu tava usando mais o Bare Study. Da MAC. E aí, eu tinha esquecido um pouco desse. E aí, depois eu... Comecei a usar. Eu voltei. Um dia eu usei. E assim, eu... Nossa, ele é muito bom. Aí, os dias que eu não quero uma coisa tão cintilante. Esse aqui é muito bom. Eu uso bastante. E foi o que eu usei, praticamente. Esse mês. Porque eu não fiz tantas maquiagens. Que eu só uso maquiagem pra sair. Eu não uso no dia a dia. E aí, eu saio pouco. Então, poucas meias. E aí, tem esse aqui. Que é a... É uma sombra compacta da Natura. Uma edição ilimitada. Só que depois eu procurei. E eu vi que tinha se transformado na linha regular. Que é essa cor aqui. Ele é um beijinho... É um beijinho cintilante. E aí, eu gosto de... Toda vez que eu faço a maquiagem. Pra facilitar na hora de esfumar. Eu gosto de passar o primer. E depois eu passo essa sombra por cima. E daí, ajuda bastante. E eu uso sempre. Toda maquiagem. Essa aqui. Com certeza. E aí... É... De sombra mesmo. Que eu usei. Foi essa coletinha da NYX. Da... De das cores. Que é a... 10... 10 Color Shadow Colette. Da The Runway Collection. E é na cor Bohemian Rapazódia. São essas cores bem neutras. Que eu usei muito. Por causa que geralmente. Quando eu faço as minhas maquiagens. É... Eu faço com pressa. E aí com pressa você vai no básico. Eu gosto de passar um marrom. Só no côncavo. Um brilhinho. E... Rímel. E lápis. E... Acabou. Então eu usei muito essa coleta. Daqui da NYX. Que eu amo muito. E aí... É... De lápis de olho. Lápis de olho. É... Foi o Milani Liquid Fire Metallica E-Liner Pencil. Eu acho o nome desse lápis de olho gigante. E é o preto mais preto que eu já usei até hoje. E eu amo esse lápis. E eu sempre uso ele. Esse aqui. Da... É na cor Black. É. É um Black. E aí... É... De Rímel. Foi esse aqui. Da NYX. NYX Pinup Tease. A NYX não lançou uma coleção de rímel. Eu acho que no final do ano passado. E esse tava dentro dessa coleção. Aí cada um é pra uma coisa. Se eu não me engano esse é pra dar volume. O aplicador dele... É... Assim. E eu gosto bastante desse aplicador. Eu amo esse rímel. É o... Dos que a gente tem. É o que eu mais uso. O que eu mais gosto. E até já não gosto. Então... Vai entender, né? E... Agora... Por último de olho. Encerrando. É o... Lápis pra corrigir a sobrancelha. E aí... É... Tem esse aqui da Vult. Que é uma cor só. É universal. E... Eu gostei bastante dele. É o meu preferido de todos que eu já usei. De todos que eu já usei. Já usei. Além desse. Mais um. Que é o da Mary Kay. Só que o da Mary Kay. Ele transfere muita cor. Então se você não tomar cuidado. Você fica com a sobrancelha preta. E eu tinha na cor que era o castanho. Daí esse da Vult. Eu gostei mais por causa disso. Porque você passa. Ele não... Transfere tanta cor. Eu acho. Não sei se o termo é esse. Fica mais natural. Eu prefiro. E foi o que eu usei. Daí... Para... Para os lábios. De boca. Eu... Como eu disse. Eu só uso maquiagem para sair. Aí cada dia. Você pega um batom diferente. Então tipo. Não tem como falar. Aí qual que é o favorito. Que você usou mais. Não tem como. Então. O que eu mais usei. Assim. Que fica na minha bolsa. E que eu sempre que dá. Eu passo. É o Carmex. E... Eu usei muito. Esse aqui é o de cereja. Que ele é assim. O meu... Ele tá assim. Porque ele ficava no meu estojo. Agora eu coloquei ele na bolsa. Para ver se não... Desgasta tanto. Que ele tá todo... Com a embalagem dele toda feia. Bom meninas. Esses foram os meus favoritos deste mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Cliquem em gostei. Se inscrevam no nosso canal aqui embaixo. Sigam o blog. E curtam a página do Face. Sigam no Twitter. Instagram. Enfim. Nas nossas redes sociais. E lembrando que a lista de todos os produtinhos. Dos favoritos. Vai estar no post no blog. Que o link do post do blog. No post no blog. Vai estar aqui embaixo também. Então é isso aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.